Povo de Deus abençoado, corpo de Cristo, graça e paz. Você gostaria de saber como é possível mudar o curso natural das coisas na sua vida? Só existe um jeito, através da oração. Vamos ver lá em Tiago capítulo 5, versículos 17 e 18. Diz assim, ó. Elias era homem sujeito às mesmas paixões que nós, e orando, pediu que não chovesse, e por três anos e seis meses não choveu sobre a terra. E orou outra vez, e o céu deu chuva, e a terra produziu o seu fruto. Glória a Deus. Você tem que estudar sobre os heróis da oração. A palavra de Deus fala de vários. Vale a pena você observar esses heróis que a Bíblia, que o Livro Sagrado fala. A Bíblia é um livro de heróis, campeões da fé, campeões de buscarem a Deus, de honrar o Senhor. Então, se você ler atentamente, você vai ver que tem um grande número de pessoas extraordinárias na palavra de Deus, que mudaram o curso da história, porque eles se consagraram ao Senhor. Através das suas vidas de oração, meditação da palavra, de honrar ao Deus Todo-Poderoso. Quem? Davi, Daniel, Esté, Moisés, o próprio Elias, como é o texto que está aqui. Estes são apenas uma parte dos milhares de heróis da fé. Então, você tem que estudar a vida deles. Você vai ver que se isso foi possível acontecer com a vida dessas pessoas, também vai ser possível com você, meu irmão. Mas, pastor, eles eram grandes homens, são pessoas diferentes. Olha, querido, a Escritura diz que Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que nós. Mas, orando, ele pediu que não chovesse e por três anos não choveu. Ele era um homem como nós, uma pessoa como você. Então, se Deus pôde fazer isso na vida de Elias, que era um homem comum, mas que acreditava em Deus e na sua palavra, ele clamava a Deus, acreditava que Deus ia responder, Deus fez isso, Deus também pode fazer com você. Se essa palavra está chegando ao teu coração agora, é porque Deus quer responder às suas orações. Deus quer mudar as coisas na sua vida. Deus quer fazer algo tremendo na sua vida. Então, faça grandes orações diante do Senhor. Peça para Deus abrir grandes portas. Peça para Deus fazer grandes milagres. Peça para Deus fazer você chegar onde você nunca poderia chegar, na sua própria condição. Deus é poderoso, amado. Ele quer honrar você. Ele quer brilhar através da sua vida. Então, saia na fé, medite na palavra de Deus, dobra os seus joelhos e clame a Deus, porque Deus vai fazer grandes coisas na sua vida, com certeza absoluta. Amém? Deus abençoe você, Deus abençoe a sua família, que você possa ter um ótimo dia, no nome do Senhor Jesus.